Dando continuidade aqui, pessoal, imagine o seguinte, todo o trabalho acadêmico, seja ele um TCC, seja ele uma dissertação, seja ele um relatório, geralmente vocês trabalham com referência. E essas referências, elas têm normatização. Então, geralmente o pessoal usa a BNT, mas quando você vai publicar em uma revista científica, por exemplo, um paper, tem diversos formatos de normatização. Imagine o seguinte, se você pudesse automatizar isso através de uma ferramenta, é o que a gente vai estudar agora. E a ferramenta faz mais ou menos isso aqui. Imagine que você está escrevendo seu texto, segundo, inserir citação, vá para a ferramenta Mendoly, Você vai no artigo ou no paper que você baixou e referenciou, citar A frase é bela E você continua com sua frase e vai para uma segunda citação. De acordo, vai lá, inserir citação nas referências biográficas que você já organizou, Clicou, clicou aqui, clicou aqui, citar, continuidade no assunto, e continua. No outro parágrafo, para, inserir citação, vá para a ferramenta, citar. Isso é concreto. No final das contas, você está automatizando todo o processo de referência bibliográfica e automatizando o processo das normas técnicas de acordo com a revista ou com a entidade que você vai submeter esse artigo ou esse trabalho. Então, veja só, o bacana dessa ferramenta é que você pode fazer, depois que fizer todo o texto, você pode fazer o seguinte, inserir bibliografia. Ele vai pegar toda essa bibliografia e vai inserir lá em referências, no capítulo de referências. Referências bibliográficas. Toda a bibliografia já de forma automática, de acordo com o que você foi fazendo. E o melhor é que ele não só insere toda a bibliografia, como você pode ter estilos diferentes. Ou seja, você constrói o texto e, quando você manda alterar o estilo, ele automaticamente altera todo o estilo para a revista, por exemplo, que você quer. Por exemplo, aqui, vamos alterar o estilo para a I3E. Veja que aqui, o estilo dessa revista, essa norma, ele é assim. Mas a I3E já trabalha com outro tipo de referência bibliográfica. Então, vamos ver qual é a ferramenta. A ferramenta que a gente vai utilizar, ela chama-se Mandley. Então, você vem aqui no site, botou aqui Mandley, mandley.com, gerenciador de referências. Então, você clica. Você primeiro vai criar uma conta. Clica para criar uma conta. Preenche seus dados. Aqui eu estou logado, deixa eu só sair aqui. Preenche seus dados. E cria a conta, porque esse gerenciamento, aqui. Deixa eu entrar aqui. Você vai digitar seu e-mail. Lá em criar a conta. Vai preencher poucos dados e fazer o registro. Feito isso, você volta lá para Mandley.com. E faz o download. Aqui, da ferramenta. Desktop. Então, iniciar o download. Aqui, ó. Baixou a ferramenta. Você vai clicar. Instalar ela rapidamente. Avançando até instalar. Então, pronto. A ferramenta é essa daqui. Então, você tem acesso ao site. Onde você pode entrar. E fazer as referências online. O inimigo que está cadastrado é o outro. E fazer a catalogação das referências online. Ou você pode fazer diretamente na ferramenta. Que também é bem dinâmico. Vamos lá. Aqui tem os grupos, tudo. Mas eu vou mostrar como é que faz na ferramenta. Você abre aqui o Mandley. A primeira coisa que você tem que fazer. É vir aqui em Tools. E instalar. Ele. O plugin do Microsoft Word. Para ele poder instalar. E interagir aqui com o seu Word. Feito isso. A gente vai catalogar agora. Adicionar. Um novo documento. Então, veja. Aqui fica. Todos os documentos. O título, autor e todas as informações do catálogo. Aqui a gente tem pastas. Para gerenciar. Então, por exemplo. Eu vou botar aqui. Novo artigo. Uma nova pasta. Aqui. Essa nova pasta. Eu vou adicionar um novo documento. Então, está aqui. Toda vez que você vai e adiciona um PDF. Ele já tenta pegar o máximo de dados possível daquele PDF. Então, eu vou adicionar aqui o Papers. Ele já pega automático. Aqui você só faz organizar. Internet das coisas aplicadas. Um estudo bibliométrico. Aí, aqui. Eu complemento o cadastro dele. Tags. Autor. Palavra-chave. Já foi colocado. A URL. E de que se trata desse documento? Se é um artigo de jornal. Se é um paper. Se é um artigo genérico. Eu vou botar aqui que é um livro. Pronto. E ele fica salvo aqui. Eu posso adicionar. Ou adiciono os arquivos em PDFs. Ou os arquivos digitais. Ou posso fazer uma entrada manual. Se for, no caso, um livro. Para poder catalogar a referência para o meu trabalho. Que eu fiz lá. E salvo. Feito isso. Minimizo a ferramenta. E vou diretamente. No Word. Veja aqui. Lembre-se de instalar o plugin. Tools. Instalei o plugin do Word. E vou instalar. O plugin. Do Library Office também. Que também ele funciona no Library Office. Vou instalar aqui o plugin do Library Office. Pronto. Instalar. Ok. Ele está lá instalado. Veja que aqui está a opção de desinstalar. Feito isso. Aqui no Word. Ele sempre vai estar na aba de referências. E você vai construindo o seu texto. Conforme. Você vai adicionando as referências lá. Então, vamos estar lá. Conforme. Você vem aqui. Inserir citação. Vá para o Mandley. Vou pegar um capítulo aqui. Antigo. Esse aqui. Citar. E o que a gente acabou. Vou mudar o estilo. Como a gente viu no começo. E para. Vou botar a nova referência. Que a gente colocou. Vá para o Mandley. Quando você vai lá. Novo artigo. Cliquei aqui. E clico em. Citar. Se eu quiser. Instalar um novo estilo. Procurar um estilo. E não estiver aqui. Por exemplo. A BNT. Eu posso vir aqui. Mais estilos. Aí vou colocar aqui. Buscar mais estilos. A BNT. Tem vários A BNT. Eu posso escolher um desses aqui. Português Brasil. Da Universidade Federal do Paraná. Ou Universidade Federal de Pernambuco. Que já tem aqui. Instalar. Com ele instalado. Eu venho. Procurar. O estilo. Da Universidade Federal de Pernambuco. O FPE. Usar estilo. Vamos lá ver. Cliquei aqui. Use o estilo. Selecionado. E ele. Já coloca aqui. Já adiciona. Universidade Federal. De Pernambuco. Então. Para. Vou buscar mais uma citação. Para ficar três. 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 E no final. Quando eu boto. Referências. Bibliográficas. E mando fazer. A inserção da bibliografia. Ele já. Coloca tudo. No formato A BNT. Ah. Mas eu vou publicar agora. No. I3E. Não está mais na universidade. Então. Baixo o estilo. E já mudei. Não tem o retrabalho. De. Ficar. Produzindo. Vários. Documentos. Ou. Olhando detalhes. Do texto. Beleza? Até a próxima.